E é João? E é isso? Eu não sabia disso. Olha, não estás a aparecer, Pedro. Vem para ti, Paulo. Aí já apareces. Pede. Aqui, né? Sim, vamos. Saía 18 horas. E aí Não, Cláudia, não estou a fazer vlog. Pedro, olá, olá. Onde é que nós estamos? Na p*** da loucura! Não, 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 não. E já tomou a antecarol. Está bêbado! Faz a filmar, sei que é. Por acaso não estou, por acaso não estou. Não sou eu? Eu. Vira os olhos. Vira os olhos. Aí! É o seu pro lado! Vamos ver uma poxa. Bora ver uma poxa. Bora ver uma poxa. Bora ver uma poxa. Ali, a fundo vai, Pedro. Vou raptar. Vou raptar. Vou raptar. Vou raptar. Vou raptar. Olá. Olá. Eu e a Cláudia estão agora aqui a respeito do autocarro. Estas pessoas todas garantiram-nos que havia o autocarro às 8 da noite. São 16h45. Não, são 16h45. Às 8h da manhã, não é? Às 8h da manhã, peço desculpa. Aqui no Real está a ficar de dia, vocês podem ver. Olha, filmo a Prolinho que está a ficar de dia. E aí já fiz demais, dá para ver a apresentação do Real. Você vê? Sim. Ahn, e foi isso o nosso Real. Bebemos o banho há pouco. É uma espécie de tocar com pessoas que não nem conhecemos, vejam. Não. 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 Outra vez. Oh. Não. Tatiá, vou jogar agora a câmera. Tchau. Beijinhos e abraços. Até o vlog da manhã. Beijinhos e abraços. Eu só não me pedi quando chegar a casa. Eu não sei se vou chegar a casa hoje. Até o vlog da manhã. Tchau. Tchau.